O Mãe Ô, meu filho Pensa, mãe Deus te abençoe, hein, filho Aqui, eu vou trabalhar agora Mas eu queria pedir pra senhora um favor Um favor? Não escuta o jogo hoje, não, mãe? Mas peraí, meu filho, mas por quê, hein? Ah, eles me xingam tanto, eles xingam tanto a senhora Ah, me xingar nada, filho, sabe por quê? Porque a mãe é vacinada E outra coisa A mãe nem liga pra esse negócio de futebol, viu? Não ligo mesmo Isso, mãe, não vê o jogo, não Sabe o que a senhora faz? O quê? Chama suas amigas, joga um carteado Sim Mãe, não escuta o jogo, não Pode deixar Por favor, mãe Eu faço isso por você, filho Ô, mãe, então eu vou embora Então vai, filho, vai Mas não esquece de ficar bem bonito E pentear esse cabelo Pra aparecer na televisão, hein? Então fica bem bonitinho Tá bom, mãe, tchau Ganhou Vencedor Te vencedor Alô, Leda Leda, sua louca Vem pra cá com meu filho Já foi pro jogo Isso, vem aqui e me pega Não, se aquele filho do Maego errar de novo Eu mato ele Tá bom, Leda Então tá, um beijo Aqui, Leda, rapidinho Qual time que você torce? Ah, o meu é esse também Então tá bom, Leda Um beijo pra você Tchau Ai, eu acho que é essa Ih, vou falar nisso Onde é que eu coloquei Meu supositório, hein? Tchau 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 Tchau